E a etapa final da passarela de pedestres, que está instalada no quilômetro 751 da BR-163, aqui em Sorriso, foi iniciada nesta segunda-feira. Vocês podem acompanhar aqui que o pessoal está trabalhando aqui no local com a instalação aqui dessa passarela, gente. A concessionária Rota do Oeste, que administra a rodovia, vai atender a uma reivindicação antiga da população, que busca mais segurança para atravessar a rodovia. Bom, e de acordo com a Rota do Oeste, para terminar aqui, para finalizar a obra, faltam apenas alguns acabamentos para a entrega dessa passarela. Entre os trabalhos que ainda faltam, estão a instalação do guarda-corpo, a fixação da tela de bloqueio de passagem de pedestre, a conclusão da calçada, que contará com todos os dispositivos necessários para garantir a acessibilidade dos pedestres, entre outros detalhes. Bom, gente, e o investimento para a construção e instalação aqui dessa passarela aqui de Sorriso é em torno de R$ 2,5 milhões. Eu volto com você no estúdio com imagens de Lucas Torres, Larissa Griebler para o Cidade Alerta.